Muitas mudanças nesses cards de início de ano e dessa vez quem foi atingido em cheio foi o brasileiro Michel Pereira. Digo isso porque o russo Muslin Salikov foi forçado a se retirar do duelo entre eles que aconteceria no Fight Night desse sábado. O paraense voador então foi transferido para o FC 270 do próximo dia 22, o outro sábado. No primeiro momento você pode até pensar, bom melhorou, mas na verdade a notícia é bem ruim para o brasileiro e vou explicar nesse vídeo aqui o porquê. De fato lutar sete dias depois não faz qualquer diferença, não muda o preço do dólar. No caso do Michel pode até ser benéfico, em primeiro lugar porque auxiliaria o corte de peso, ele ganha uns dias a mais, sendo que o Michel é um cara muito grande para a categoria, até 77 quilos. Em segundo lugar agora com a mudança ele vai fechar o card preliminar de um pay per view na ESPN Plus, sendo que o card principal conta com a disputa pelo cinturão do peso pesado, então vai ter muito mais gente assistindo do que se fosse no Fight Night desse fim de semana. Acontece que depois de quase três anos de UFC e três excelentes vitórias consecutivas, o Muslin Salikov, 15º do ranking, representava a grande chance do Michel finalmente entrar para a lista dos melhores meio médios. E detalhe, como o rei do Kung Fu é um craque da trocação, mas meio zeradinho de chão, esse casamento era ótimo para o Michel. Para mim, o brasileiro era bastante favorito. O timing para entrar no ranking, aliás, não poderia ser melhor, porque o 14º e o 13º, o Santiago Ponzinibbio e o Lee Gigliang, vêm de derrotas. O 12º, o Geoff Neal, também não está na melhor das fases. Perdeu duas das últimas três. O 11º é o Hansat Kimaev, que vai ser catapultado, e o 10º é o Michael Chiesa, que também vem de derrota. Ou seja, se tirasse onda, Michel com alguma sorte, de repente já estreava em 14º, 13º, com luta engatilhada contra alguém ainda mais bem ranqueado. Agora ele vai pegar o português André Fialho, de 27 aninhos, estreante, e braça, sem nenhuma responsabilidade. E segundo o Gilbert Durinho, companheiro de treinos dele lá na São Ford MMA, está voando. Treinou novembro, dezembro, Réveillon, Natal, como se intuísse que uma grande oportunidade cairia no colo. Na live do PVT de ontem, Durinho, que é top 2 dessa mesma categoria, garantiu que André é duríssimo e pode, sim, surpreender. Lembrando que o Lisboeta teve um 2021 perfeito. Quatro lutas, quatro vitórias por nocautes, incluindo duas delas sobre ex-UFC, o Stefan Sekulic e o James Vick. Em outras palavras, Michel foi de um cenário de alto risco, alta recompensa, para alto risco, nenhuma recompensa. A não ser, claro, a bolsa e uma moralzinha ali com a empresa. E não tem nenhuma sacanagem aqui, tá? Esse tipo de coisa acontece no meio do MMA a torto e direito. Vale lembrar que Habib Nurmagomedov, quando estava muito perto do cinturão, teve que matar o estreante Daryl Horcher no peito, naquele episódio em que o Tony Ferguson pisou num cabo de televisão e estourou o joelho. Para quem não lembra, eu reclamei bastante aqui no canal da situação do Charles Dubronx entre 2018 e 2020, naquele período em que ele ganhava, ganhava, ganhava e não saía do lugar. Pro Habib e pro Charles, deu tudo certo, não se briga com os fatos. Mas também tem aquele lance, a história da guerra geralmente é vista pela ótica dos vencedores. E todos os casos de lutadores que perderam o timing, perderam pro estreante, sofreram uma lesão nesse meio tempo, perderam a oportunidade de pegar um ranqueado. Desses a gente tende a esquecer. Eu falei ontem sobre o caso do Jorge Masvidal. Numa curta janela de oportunidade, tudo aconteceu pra ele. Tudo deu certo dentro e fora do octógono. Mas e o caso do Raoni Barcelos, que viveu uma enorme sucessão de infortunios no último ano? Caiu uma luta atrás da outra pro cara. Todo o ranqueado que botavam contra ele acabava se retirando, até que sem opção, o Raoni acabou abraçando um russo com pouco tempo de casa e perdeu uma luta muito justa, uma decisão majoritária. Aí agora, perto de completar 35 anos depois de ter encaixado 5 vitórias consecutivas, ele é meio que obrigado a começar do zero. Isso, claro, gera desânimo, entre outros problemas. Meus amigos, não tem nada mais caro nesse duríssimo esporte do que o tempo. E olha só o caso do próprio Michel. Caso vencesse o rei do Kung Fu no próximo sábado, considerando a média alta dele de 3 lutas por ano desde 2019, dava pra projetar, com certa ambição, um fim de 2022 no top 5. Claro, se tudo desse certo. Agora não só o Michel tem que matar um leão faminto, radiante pela oportunidade, e que segundo o número 2 dessa mesma categoria é duríssimo, como se vencer, Michel precisa novamente aguardar a disponibilidade, principalmente a boa vontade de um ranqueado pra ter a chance. E vamos combinar que ninguém ali vai dar uma oportunidade pro Michel o passo atrás de pegar um desranqueado com um sorriso no rosto, até porque é luta ruim pra qualquer um. Nada também garante que a luta contra o Salikov vai ser reagendada, porque o motivo do cancelamento não foi oficialmente divulgado. Vai que o cara se lesionou feio. Então sim, essa mudança foi terrível pro Michel, que sonhava com 2022 virando o grande ano da sua carreira e agora foi brindado com um grande ponto de interrogação. Cabe a ele não deixar a moral baixar, focar nos ótimos exemplos de Charles Dubronx e Habib Nurmagomedov e focar na única coisa que está sob o seu controle, seguir remando. Mas claro, esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa situação do Michel Pereira? Um enorme banho de água fria, né? Como eu tô lendo aqui. Ou é aquele lance, a Males que vem para o bem, o Salikov não era um bom encaixe técnico pra ele, que também gosta de trocar mais, vem um português, é também uma boa oportunidade pra ele fazer o nome dele, lutar bem e aí focar num ranqueado na próxima rodada. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, dá o joinha aí que ajuda bastante o nosso conteúdo a ser propagado pelo YouTube. Se quiser nos ajudar mais, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Você concorre a cinco camisas do Seixo Round todo mês, participa do nosso conteúdo também e tem acesso a material exclusivo. E a minha resenha de ontem foi, como eu falei no vídeo, sobre Jorge Masvidal. Precisamos falar sobre o fim desse lutador que teve ali uma ascensão meteórica e agora entrou numa maré de dificuldade. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau.